Estamos de volta, hein? Vai começar o Campeonera! Olá! Oi, ah! Alô, Gia Sabiá! É o povo de cá pedindo pra não chover Nossa gente que nada precisa sobreviver E levante as mãos pedindo prazer Já não se vive sem farinha e pirão Não há, não há Teria motivos pra gente desanimar Se houvesse remédio pra gente remediar Lá vão longe à procura da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília as estrelas irão cair E a pulvera de tanta sujeira de subir Foi a chama! Será que a foda dessa é quem carrega o nosso viver Pode levar uma manhã pra gente poder passar Quanto a gente vive bem que só tem mal pra dar Será, 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 será E a força da fé encarrega o nosso viver Pode morrer a montanha e chorar dentro do mar É a nossa oração, beijinho, adeus Tchau, 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 tchau Oh, 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 xilaraê Nessa cidade todo mundo é doxo Homem, menino, menino, moleque Toda essa gente radia magia Presente na água doce Presente na água saudável Toda a cidade brinda Presente na água doce Presente na água salgada Toda a cidade brinda É pagodeiro ou filho de pescador Chiquinho e importante de vim barcado O aranheiro Chiquinho e importante de vim barco Uma coisa só A força que mora na água Não vale que o sol de voo Toda a cidade é doce A força que mora na água Não vale que o sol de voo Toda a cidade é doce O chão é doce Dirlei é doce Pererê é doce O chão é doce Eu vou navegar, eu vou navegar Nas ondas do mar eu vou navegar Eu vou navegar, eu vou navegar Nas ondas do mar eu vou navegar E de manhãzinha quando eu vou descer no rosto A nega pensa que vou trabalhar de manhã E de manhãzinha quando eu vou descer no rosto A nega pensa que eu vou trabalhar Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir! Eu boto! Tá muito fraco isso aí, gente! Um bebê, hein! O calor é esse? Já virou, filho? Trabalhar, trabalhar E aí? Trabalhar pra quem? Isso! Se eu trabalhar eu vou morrer Trabalhar, trabalhar Trabalhar pra quem? Se eu trabalhar eu vou morrer Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Dói, 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 dói O amor vai chorar Artefato! O amor vai chorar Dói, 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 dói O amor vai sofrer O amor vai chorar Dói, 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 dói O amor vai chorar Dói, 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 dói Que legal, hein? Oh! Nesse clima, chamar o primeiro convidado da noite Ele foi o primeiro a chegar aqui, compadinho Então nada mais justo Alô, meu amigo Sardinha Boa, galera, boa noite Boa noite Boa, boa noite Boa! São brabo Muito obrigado Eu colocarei para a presença de hoje Vamos juntos Vou começar fazendo um negocinho assim Vamos lá, samba Fá melhor Fá melhor, fá melhor Fá melhor, fá melhor, fá melhor Quero ver quem vai sambar agora O negócio é sambar assim, ó Eita, pô, vou pra lutar Vai gostar de trabalhar Nunca vi tão disposto Bora, Chiquinho! Nunca tá de cara feia Sempre tá descancarado Não canta o sorriso no rosto Vamos lá, chama! Se rola uma inteira é a primeira porra A mão no bolso Seu vizinho é uma vez afastada Por uma situação Ele faz um motinão E a gente dá a situação Geral Então por que que essa gente Quem não aprende a lição Vê se for que nada tem Vambora! Mas tem bom coração Então por que que essa gente De bem não aprende a lição Vê se for que nada tem Mas tem bom coração Eita, pô, vou pra lutar Vai gostar de trabalhar Nunca vi tão disposto Paldrone! Nunca vai dar essa cara feia Sabonete! Sem pintar de chocará Não canta o sorriso no rosto Se rola uma inteira é a primeira porra A mão no bolso Seu vizinho de lá todo está se passando Por uma situação Ele faz um motinão E a gente dá a situação Geral Então por que que essa gente De bem não aprende Vê se for que nada tem Mas tem bom coração Então por que que essa gente De bem não aprende a lição Vê se for que nada tem É menor, é menor Vamos de samba assim Vamos de Reinaldo Reinaldo Vambora Coisa linda, hein? Veja bem Nosso amor é perfeito Pois até nos defeitos Sabemos nos superar Lembro sim Maus momentos passamos Mesmo assim suplantamos Por confiar Toda vez Toda vez Se confesso que meu coração É de amor Eu me sinto como um pecador Aos pés da cruz Mauro, gravações Esse amor Esse amor Crucifica a cada instante O oranino Vem da na certeza constante Quem não vai chegar ao fim É que o teu calor É que o teu calor Bora chama Vem da mulher Esse tá o meu corpo Vem Planteja de inspiração Levou a noite ao espaço Seduzindo a razão E além do mar E além do mar Isso enga o mar Baixinho, baixinho Só não chove Pode cantar Geraldo, Geraldo Geraldo Pra finalizar o quê? Resumir essa história Coisa linda, hein? Esse é o retrato O cantado que vem Ratificar Um grande amor Um grande amor Pra finalizar Resumir essa história Esse é o retrato O cantado que vem Ratificar Vou mudar Vou mudar Vou cantar um negocinho Aquela coisa antiga Segura baixinho Pediu o violão Um ré maior Coisinha lenta Essa aqui eu vou cantar Essa é Bete Carvalho Essa aqui é Bete Carvalho Não pode deixar de cantar Essa aqui eu sou da família Quando eu chego aqui Esses caras aqui Me abraçaram com o maior carinho Vambora Vi tanta areia andei Na lua cheia eu sei Uma saudade imensa Vagando o inverso eu vi Vestido de cetim Na mão direita Rosas Eu vou levar Quem sabe Canta aí Olha a lua massa De ponto de roda De Dança da moda Eu sei Já sei de ser Sozinho Seu namorado É rei Na agenda Nos caminhos Geral, geral Onde andei No passo da estrada Só posso dar Seu amor Pra me acompanhar E de longe Lerbo Estou cantando Lerbo Por onde Eu só me fiz a guerra Por nossa Essa temência Eu tenho que querer E jamais Remina meu caminho Me lembro Por onde Eu vou chegar Por onde For que eu sei Lalaia Geral Lalaia 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 Por onde for Quero ser Seu E não vai parar por aí não, tem mais convidado pra chegar aí, aproveitando o ensejo, sem tirar de dentro. Alô, Vaguinho do Vilar! Vambora! Alô, Vaguinho do Vilar, chega mais, chega mais! Alô, vaci! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Vambora, não, Vaguinho? Boa noite, boa! Sima! Duvido em ela! Duvido em ela! Boa noite, boa noite, galera! Tamo junto mais uma vez aqui, saudando essa rapaziada da melhor qualidade. Eu vou cantar uma música que eu gravei lá em 2010, antes do samba aí gravar. Logo depois eles gravaram, né? Onde vai eu sempre vou, onde está eu sempre estou, tudo sem ninguém contou, por amor eu aprendi que você quer fugir, evitar de novo se envolver. Ah, eu posso entender, esse medo seu, pois quem já se deu, teme se entregar no mais, vem. Vem no meu sonho sonhar, no meu sonho sonhar, no meu canto bailar, no meu canto bailar, vem pra ser meu refrão, vote de inspiração, que eu tenho muito amor, quem sabe? Prada! Prada! Eu tenho muito amor, que eu tenho muito amor, só vocês! Prada! Prada! Que eu tenho muito amor, Prada! 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 No meu sonho sonhar! O meu canto bailar, o meu canto bailar, eu nasci meu refrão, eu nasci meu refrão, confio de vibração Que eu tenho muito amor pra dar, que eu tenho muito amor pra dar Vou cantar um pouquinho de samba agora pra vocês Um pouquinho só mais pra frente, um pouquinho só Eu quero só não cantar, procurar povoar, o meu mundo vazio Ah, no meu peito canção, pra passar a solidão, como água no rio Vem, vem, ver e canta a flor, que o céu perfumou, com seus beijos serenos Moura nas coisas do amor, encontrar o calor, no seu corpo moreno Moura nas coisas do amor, encontrar o calor, no seu corpo moreno Só no cantar quero ouvir, eu quero só cantar, procurar povoar, seu mundo vazio Ah, no meu peito canção, pra passar a solidão, como água no rio Vem, 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 vem e canta a flor, que o céu perfumou, com seus beijos serenos Moura nas coisas do amor, encontrar o calor, no seu corpo moreno Moura nas coisas do amor, encontrar o calor, no seu corpo moreno Os desenganos irão se acabar, passar seus planos, se concretizar Vem ver que existe paixão e perdão, coisas que vem lá do coração Que faz a maldade fina, o mundo violento sonhar Vem, 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 que existe emoção, no segredo de uma canção Que faz a maldade fina, o mundo violento sonhar Vem, 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 que existe emoção, no segredo de uma canção Veio a lembrança, de tudo que aconteceu Eu era menino e ela menina era, o que sucedeu O mais belo encontro entre eu e ela Que na nossa infância foi a minha namorada Hoje ela é aquela que figura nos meus versos Minha gima é uma dama tão pura Pura qual a brisa que a trouxe E o amanhã no primaveril Eu sorri, ela também sorriu Unimos nossa mão num só aperto A felicidade do meu coração Estou imaginando com saudade A felicidade do meu coração Estou me imaginando com saudade Obrigado, isso foi uma homenagem ao meu narco, tá legal? Que morreu essa semana Muito obrigado a todos aí Um bom abraço Valeu, Vaguinho, pô, você é a nossa história Tamo junto Nosso professor Valeu, Vaguinho Quem chegar em São João e não conhecer Vaguinho Não conhece samba, bicho Vaguinho do Vilar Foram me chamar Foram me chamar Eu vim de lá, eu vim de lá Mas eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou a pisar nesse chão de vagarinho Alguém me avisou a pisar nesse chão de vagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Quando eu vou pra Bahia, tenho muito que brigar O solinho não se sangue, eu nasci no samba, não posso parar Foram me chamar, eu estou aqui em Pequiá Foram me chamar, eu estou aqui em Pequiá Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou a pisar nesse chão de vagarinho Alguém me avisou a pisar nesse chão de vagarinho É, chama, chegou a hora daquela garota cantar Botar pra fé com aquela voz gostosa Que melodia na voz Que swing que ela tem Alô, Priscila Gouveia, chega pra cá, vamos cantar com a agência Vamos lá Eu vou gostar de pra vocês Priscila Gouveia Não vou assinar mais não Olha Meu Deus do céu, que avião Olha, em cima Aí de vantagem Boa noite Oi gente, boa noite Que bom fazer parte dessa festa, hein? Que isso Boa noite Já tá presente, poeta maior Carlos Caetano, neguinho Nem é bagunça não, hein? Tá bonitão ele Tá, pô, tá Coroa bonito, né? Ué Vamos lá, então vamos cantar, né? Dá um lá maior Lá maior Lá, 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 Malandro, eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o beca morreu Por causa de brigas que ele quazei Malandro, eu sei que você nem se liga pro fato Seca a poeira, moleque molado Perdido no mundo, modelo de amor Salveu da sua arte Malandro, sou eu que te falo em nome daquela Que na passarela é morte, estandarte E lá na favela tem nome de flor Malandro Só peço pra longe que tenhas cuidado As coisas não andam tão bem pro seu lado Assim você mata a vazia de dor Lá, 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 lá Lá, 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 Sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu, vai mostrar essa saudade, sonho meu, com a sua liberdade, sonho meu, no meu céu a estrela que assim perdeu, A madrugada só me traz, pela angolia só eu ver, sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento, traz a pureza de um samba, sentido marcado por nada de amor, O samba que mexe num corpo da gente蒸ando um vadinho embalando uma flor, traz a pureza de um samba, sentido marcado por nada de amor, O samba que mexe num corpo da gente蒸ando um vadinho embalando uma flor, sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu, Sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai mostrar essa saudade Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, do meu céu a estrela que já se perdeu Na madrugada da minha somidade, melancolia Sonho meu, vamos continuar em line Então é nossa música Samba, a gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos cantãs no seu ecoar O samba se refez, seu canto se faz reluzir Podemos sorrir outra vez Samba, é que é do delírio de um compositor Que nasce da alma sem pele e sem cor Com a simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria seu habitat natural O samba floresce do fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Que vira pra lá, a criticar Querendo enrobar, querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver Samba, correr, do lado de lá Terá, lá, nos impedir Você não samba, nós tem que aplaudir Esse samba é pra você Que vira pra lá, a criticar Querendo enrobar, querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba, correr, do lado de lá Terá, lá, nos impedir Você não samba, nós tem que aplaudir Você não samba, nós tem que aplaudir Você não samba, nós tem que aplaudir Você não samba, não tem que aplaudir Você não samba, nós tem que aplaudir Olha só, se você tivesse um apelido Com certeza ia ser Tsunami Meu Deus do céu Muito bom participar com vocês Bate palma aí, bate palma aí, bate palma Valeu Nasceu do nosso povo e nos melhores dias Com o voto da família de vida infeliz Andar e pilotar um pássaro de aço Sonhar ao final do dia, me descer cansaço Com as pardas mais bonitas desse meu país O pagano é no dedo e o dedo na viola Sorrir parecia mesmo ser feliz Pode ajudar aí, ó Bonito Muito obrigado Valeu, compadre O tempo vai Mas que vontade De tocar viola de verdade E de fazer canções com mais que fez meu pai E de fazer canções com mais que fez meu pai E de fazer canções com mais que fez meu pai Um dia de tristeza me faltou, velho E falta-lhe confesso que até hoje vai Eu me abracei na bola e pensei em ver um dia O craque da Pelotão me tornava Um dia chutei mal e machuquei o dedo Sentei o velho Santiago para tirar o ver Foi mais uma vontade que ficou atrás E aí, gente! Vida boa Vai, o tempo vai E eu senti maldade Na inundência de criança de tão pouca idade Troquei de mal com Deus por me levar, meu pai Troquei de mal com Deus por me levar, meu pai Troquei de mal com Deus por me levar, meu pai E assim crescendo, fui me criando sozinho Aprendendo na rua, na escola e no lar Um dia eu me tornei o bambambam da esquina Todas as brincadeiras de brincadeira de namorar Então tive que largar o escuro E tocar samba, sustentando tudo E assim sem perceber, eu já era adulto, neguinho Valeu, Johnny! Valeu, Johnny! Vida boa O tempo vai Vida boa Vai, o tempo vai Tudo não me torne poeta Mas tão habituado com o adverso Eu temo se um dia me machucar o verso Com vocês e pra vocês, recebam com muito carinho Sabão, o São Peixe tá por opção! Oba, Sabão! Oba! Chama! Quando fome ninguém vê, rapaziada O bagulho é doido Gravação do Dependida, rapaziada Filho de Parachep Muito feliz de estar aqui Oi! Em cima! Boa noite, gente! Luana, Luana Quando come ninguém vê Vou falar muita coisa não Faz um ré menor Aquela tremidinha maneira pra mim Ré menor, ré menor, ré menor Elevador é quase um tempo Exemplo clarirá teu sono Sai desse compromisso Não vai no de serviço Se o social tem dor Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória Eu tenho a cor da noite Sou bisneto de toda a noite Fato real de nossa história Oba, Oba, Oba Boa noite, galera Vamos que tudo Todo pode Não pode parar Peral! Fim preto de alma, branca, 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 branca É o exemplo da liga Não nos ajuda, só não vai sofrer Nem resgada, não sei nem tiraria Fim preto de alma, branca, branca É o exemplo da liga Só nos ajuda, só não vai sofrer E resgada, não sei nem tiraria Quem sabe cantar Geral, 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 Geral Elevador Exemplo clarirá Sai desse compromisso Não vai no de serviço Se o social tem dor Não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filho de toda a noite Fato real de nossa história Filho de toda a noite Fim preto de alma, branca, 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 branca É o exemplo da liga Não nos ajuda, só não vai sofrer É gravação, é gravação, geral, geral, geral aqui ó Geral, elevado Mas esse compromisso, se o social tem dono, não vai Quem cede a vez não quer vitória, como gerançador, memória Eu tenho amor da noite, filho de toda a noite Mas o réu de nossa Oba, oba! Legal de Maia Bate palma pra esses caras aqui que eles merecem Vamos que vamos Saudando o samba de raiz Uma das melhores músicas A música mais bonita, na minha opinião Não existe música mais bonita que essa Oh, insensato Fala, jogador Canta desilusão Vamos cantar, vamos cantar, gente Vamos lá E conseguir O acalão do coração Olha na mão do ché Coração Cuidado Tá fraco, pode melhorar, pode melhorar, pode melhorar, pode melhorar, hein, de novo Coração Eu tô ingestado Coração Coração Vem meu viver, vem meu viver, eu quero apenas ser feliz E conseguir, eu fui o quê? Mesmo sem querer, coração Tudo empresado, imargoado, no meu caminhão Vamos mostrar pra geral, só vocês, Milton, Milton Destino Marcelo Simão O destino, o destino Porque pode só se ir Vem vera de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas me acolher O destino, o destino Com alguém que me ame de verdade Com alguém Jesus, muito obrigado pela moral Que verdade Com alguém que me ame de verdade Bate palma pra esses caras que a gente merece Bate palma pro sabão, se avisa por opção aí Em cima Agora isso Deixa eu chegar Deixa eu chegar Deixa eu chegar Olá Alô, Sabe Ponte Alô, amigo do samba Prazer enorme estar aqui Prazer enorme estar aqui, rapaziada Obrigado pelo convite aí E ao seguinte Um abraço a cada um presente aqui, tá? Vamos cantar Alô, mãe Fez aniversário, mãe Valeu Lá maior, lá maior, lá maior Sem delongas Violão, violão, violão Isso Já que é bacataíno de pagode Alô, Mauro Tamo junto Pra explodir os top ponte, tá? Impossível ninguém cantar essa música Alô, meu mestre Meu padrinho Carlos Caetano Sua benção, meu padrinho Vamos lá Lá, 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 Toda hora que eu te vejo, quase o novo eu te desejo, acho que é paixão. A divindade tentou me calar, mas dessa vez não posso guardar, toda hora eu te adivinho. Aqui, roga da facó, joga da facó, cheira aqui, vai! Acho que é paixão. Vai, X, vai, vai, vai! Vamos morar aqui, hein? Vamos morar aqui, Paulinho. Alô, Johnny Machado, meu pai. Vamos juntos. A luz do seu olhar, trarei o meu viver. O refrão pode ficar melhor, gente. Não deixa, e aí, vai! Isso. Vou morar aqui, hein? Um oceano de amor que não pode. Não pode, não. Minha paixão, eu te juro, é pra vida inteira. Ô, Rodrigo, chama! Ô, Rodrigo, chama! 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 E aí, ia! Quase morro de desejo Acho que é paixão A Chimpedes tentou me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu já admiro Toda hora pra mostrar que o palvote está firmado Acho que é paixão Será que é amor, gente? Vai! Meu anjo, minha flor Você agora Você agora A luz do seu olhar Clarei o meu viver Não posso mais chegar pra mim Sem você Não deixa o nosso desejo virar poeira É você a luz de amor que não pode secar Não pode secar Minha paixão eu te juro é pra mim inteira É você a luz de amor que não pode secar Minha paixão eu te juro é pra mim inteira E você pode usar E amar E você pode usar E amar E você pode usar E amar Quem gostou da moral aí, gente, pros amigos do samba Isso Isso Menos um pouquinho Isso Só que, ó Essa música é muito boa A participação de Gerardo, tá? Música de apaixonados Simbora No dia dos namorados Juntando os trocados pro nosso jantar Mostrar a minha simpatia Quando pra família me apresentar Aquela caligrafia A fotografia pra te dedicar Não pense que isso é antigo Eu quero ouvir os top com te cantar Vai! Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Não sei se você vai gostar Eu só quero te namorar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Não sei se você vai gostar Mas só quero te namorar Marcar encontro na praça Marcar encontro na praça E fazer pirraça Quando Eu só quero te namorar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Não sei se você vai gostar Marcar encontro na praça Mas só quero te namorar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Não sei se você vai gostar Mas só quero te namorar Vamos de novo lá No dia dos namorados Jantar os trocados pro nosso jantar Mostrar a minha simpatia Quando pra família me apresentar Aquela caligrafia Na fotografia pra te dedicar Deixa eu te abatir Deixa eu te abatir O povo cantar Gente, olha só O pagode é todo mundo cantando Vai, vai Eu só quero te namorar Isso Chamo o cremoso A cremoso e fala assim Assim No olhinho No olhinho No olhinho Eu só quero Marcelo Marcelo Oi Voltou? Não sei se você vai pensar Mas só quero Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Não sei se você vai gostar Mas só quero Eu só quero Eu só quero te namorar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Não sei se você vai gostar Mas só quero te namorar Vamos ver o seguinte Clima lá no moto Clima lá no... Tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha Vai chorar, chora, não vou ligar Chegou a hora, vai me pagar Pode chorar, pode chorar, mas chora, chora Eu não, não vou ligar Chegou a hora, vai me pagar Pode chorar, pode chorar, chora, chora O seu castigo brigou comigo Nem sei porquê Eu vou festejar, festejar o teu fornei Salve o chão, salve o chão, salve o chão Você pagou com traição, a quem sempre me deu a mão Você pagou com traição, a quem sempre me deu a mão Chora, chora, não vou ligar Eu não, não vou ligar Chegou a hora, vai me pagar Pode chorar, pode chorar E o meu Deus diz o que é, vamos lá Eu não vou festejar, festejar o meu fornei Pega-me, sem ter porque, eu, cara, vou festejar, vou festejar. Vamos agora é o seguinte, bem baixinho a batucada, um sobe poste na palma da mão, já lá vai. Você pagou, e aí? Isso, a quem sempre lhe deu, você pagou. Mais uma vez, mais uma vez pra afirmar, mais uma vez pra afirmar. De novo, de novo. Você pagou. Bora, meu cumpadre, bora, bretinho. Aquecer, bora, Xandre. Você pagou. Alô, amigo do samba, explode, 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 explode. Ô, lalaiá, lalaiá, vai. Lalaiá, lalaiá. Valeu, chato, pás, obrigado, gente. Valeu, amigo do samba, obrigado. Lalaiá, lalaiá. Valeu, amigo, valeu, Paulinho, valeu. Valeu, pai. Vou festejar, vou festejar. O teu sobe. Valeu, 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 meu Deus. Você pagou contraição. A quem sempre lhe deu a mão. O seu pagou contraição. A quem sempre lhe deu a mão. Valeu, gente, valeu, 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 valeu. Legal, ótima aí. Esse foi o Marocésio. Não, 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 não. Eu tenho o samba, tá doendo, por isso que é meu pai. Meninas, eu tenho. Tem outro samba que me apareceu, me cabe o paixão. Caô. E quem me ajuda no meu caminhar nessa vida pra ir na Corrida do Moro. É o chumbo. Tá no rio. É o chumbo. E nas bandigas que a gente não crê, e coisas que a gente não crê. Chama. Falei meu pai, adulto, vou barulho, aê. Vou barulho, aê. Por isso na vida que eu levo a beleza. Eu não tenho que ser a salva e vacanta. Aí sim. Canta lá. Aleluia. Canta no termito, alegria e a faixa. O que é meu chão já tá lá. Sei lá. E aí quem lhe deu a salva e a vida. Não é vida para o seu marido viver. Pode crê. E nas bandigas que a gente não crê, e coisas que a gente não crê. Falei meu pai, adulto. Oi, valei meu pai, adulto, vou barulho, aê. Oi, valei meu pai, adulto, vou barulho, aê. Sim, valei meu pai, adulto. Quando eu canto na sireia, e nos emocionamos. Acertou na minha veia, conseguiu me pensar. Me veria no seu perfume, que me faz o seu refém. Eu só me surprego o nome, que nenhuma gelatina. Tô com medo desse dor, tô com medo desse amor. Nunca imagino que fosse mergulhar na tentação. Essa boca que me beija, me enlouquece de paixão. Te entreguei numa bandeja, a chave do meu coração. Seu bebê não me deixa bolado, é o mel misturado, vou brinqueir. No teu gole, eu me embolo, eu me embolo, até numa casinha de saber. Romele no bailarato, debaixo, dançando o assaio de ouvir. Quando roda, não vola aqui, fazendo o fuzil. Minha deuda, esse meu encanto, parece que vem, que vem. Oi, o que era de um jogo de jogo, que fica do seu nome. Eu não pedi o som, do batuque, é o do shopping, do seu do professor. Vai subir! Vai subir! Lala, 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 lala. Chaba o homem. Chaba o homem. Marafo não vou dizer o nome Meia noite tu vai na cruzilhada Destopa a garrafa e chama o homem E o galo vai cantar, você escuta Ele é tudo no chão, que tá na hora E se o guarda no outro mundo enxergando Você olha pra ele, que ele sai Mas não tem risco, você tá só o homem É que pode te ajudar Mas não tem risco, você tá só o homem É que pode te ajudar Eu estou ensinando isso a você Mas você não tem sido muito bom Tem sido mal, sendo mal marido Ainda puxa saco de patrão Fez cantor de um companheiro seu Ele botou feitiço em você Agora só o homem é meia doido É que seu caso pode resumir Mas não tem risco de você 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 Você compra a garrafa de marafo Marafo não vou dizer o nome Meia noite tu vai na cruzilhada Destopa a garrafa e chama o homem E o galo vai cantar, você escuta Ele é tudo no chão, que tá na hora E se o guarda no outro mundo enxergando Você olha pra ele E se o guarda no outro mundo enxergando Babá... 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 E cima! Babá! 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 Que sacode, Paulinho Cabeça! Ô, Paulo Gaula né!? Vem cá! Vem cá! Bora, bora! Bora! Pode chegar a você cair, descer com torcedor Não vou mais me prender a você, fazer o meu som Vou bater na porta da vida, receber e pagar Sem ser que dever nada a ninguém Vou me conformar com o povo Bate palco, pingo, sargento, só quem gosta E quem ama o pingo, sargento, faz o uou Eu vi, tá sabão Eu vi, tá único que foi Gente, é um prazer imenso estar fazendo parte Dessa história da rapaziada, do amigo para sempre Acertamos junto e misturado Sabe o que pode contar comigo? Gastei 300 só ali depois Valeu? Vou cantar música minha, não quero nem saber Johnny, fere um som menor pra gente Mas eu quero a ajuda de vocês Ou se eu tô puto contigo Aí De onde você vem Tu é cria de onde? De onde tu é cria de onde você vem Eu sou cria da favela daquela cidade Onde com certeza você já ouviu falar Eu sou nascido e criado Na comunidade Querido e respeitado naquele lugar E tem domingo que tem samba, que tem futebol E quando o tempo fecha tem domingo que não tem E lá tem gente que vai trabalhar de sol a sol E tem gente que não faz mais nada pra ninguém E o meu amor Também é de lá Chão do meu caminho Onde o mal não vem O beco leva onde Você quer chegar Lá tem lugar de axé Macumba E lugar de amém igreja De onde você vem Tu é cria de onde? De onde tu é cria de onde você vem De onde você vem Tu é cria de onde? De onde tu é cria de onde você vem Mas eu sou cria da favela daquela cidade Onde com certeza você já ouviu falar Eu sou nascido e criado Na comunidade Querido e respeitado naquele lugar E tem domingo que tem samba, que tem futebol E quando o tempo fecha tem domingo que não tem E lá tem gente que vai trabalhar de sol a sol E tem gente que não faz mais nada pra ninguém E o meu amor Também é de lá Chão do meu caminho Onde o mal não vem E o beco leva onde Você quer chegar Lá tem lugar de axé E lugar de amém De onde você vem Tu é cria de onde? De onde tu é cria de onde você vem De onde você vem Tu é cria de onde? De onde tu é cria de onde? Qualquer chwilio De onde você vem Tu é cria de onde? De onde tu é cria de onde? Tu é cria de onde? De onde tu é cria de onde você vem Vamos na mão Brettinho Vamos na mão Eu vim do morro, doutor Eu sou sambista consciente Oriundo da vaixada fluminense Nada sem tese, sem chão, sem leite, sem pão Com muito orgulho eu sou guia de São João Eu vim de berço humilde, mas com dignidade Passei por muita dificuldade Mas nada disso importa pro seu cotidiano Eu sei que devo estar se incomodando, doutor E pra falar a verdade, não quero nem saber Nem sei porque que eu falo com você Eu vou voltar pro meu samba, que é pra finalizar Valeu doutor, deixa pra lá De onde você vem, tu é cria de onde? De onde tu é cria, de onde você vem? De onde você vem, tu é cria de onde? De onde você vem, tu é cria de onde? De onde tu é cria, de onde você vem Eu sou cria da favela daquela cidade E quem gostou faz o ouro Caramba, mané Que clima, mané Vou cantar outra música de minha autoria Já é? Não tem nada Isso O problema é teu Olha só Em homenagem Essa rapaziada aqui Se liga nesse partido, esse tu não sabe não Tem cavaco, tem bandeira e violão Um tantam corteja a marcação Essa roda de samba tá firmada Um bamba bate na palma da mão e tira do coração Um verso que encanta a massa Poesia popular Tão fácil de se encontrar Em qualquer canto da cidade Pão, 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 pão Corrente que fortalece Receita que não desanda Ninguém esquece o primeiro encontro com samba E no primeiro compadre eu confesso chorei Quando eu vim Repique e cortar Não deu tempo nem de ver a mão Foi ligeiro é de arrepiar Compartido tu sabe é te emocionar Uma boa noite a todos Pra quem não me conhece Sou Tomzinho Oliveira Não vim pra falar Eu não sou cantor Mas eu vim pra cantar E hoje eu quero ver todas vocês Rebolando pra caramba Nossa senhora Não faz isso Vambora Ela é samba diferente De um lado com o outro Pra trás e pra frente Mexendo com a cuca da gente Ela não é brincadeira Tá embaixo, tá aí em cima Balançando as cadeiras Arrasta a sandália, leva a chama Só quer samba, samba, bão Samba, bão, bão, bão Embaixo, samba No meio da roda, ela quer fone, bone Só quer samba, bão, bale Não quer nem saber Quem olha fica de boneira De queixo, cair, não querendo aprender Ela quer zoar, quer se acabar Quer se divertir Pode com o xixá, pode ela falar Não, tá nem aí, mas ela Pode com o xixá, pode ela falar Não, tá nem aí, mas ela Pode com o xixá, pode ela falar Pode também aí Pode ela, chega que ela não se requebrar Pode ela, chega que ela não se revestir E pede o cara do tanto a mama tocar Baixinho, 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 baixinho Nesse miúdinho quero chamar aqui Nossa eterna rainha Patrícia Barros Aquela que não dorme de bruxo Olha ela aí, olha, olha, olha aí, olha aí Meu Deus Devagar, ó, olha só, hein Ah, moleque Que que é isso, hein? Diz o PC que avassa, Miguel Gatinha que dança é essa Que o corpo fica todo mole Patrícia que dança é essa Que o corpo fica todo mole É uma dança nova É uma dança nova Paulinho Bolli, 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 bolli Patrícia Ô, Patrícia Bolli, 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 bolli Oi, Patrícia Bolli, 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 bolli Bolli, 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 bolli Ai, bolli, 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 bolli Querida, cheguei, querida, cheguei Pra mostrar como é que dança A dança do acasalamento Querida, cheguei, querida, cheguei Isso, pra mostrar como é que dança A dança do acasalamento Abre as pernas, faz o movimento Essa dança, meu Deus do céu, é hoje Abre as pernas, faz o movimento Essa dança do acasalamento Abre as pernas, faz o movimento Coloca o acasalamento O Paulinho falou que é cartíaco E o que o baby quer Amor E o que o baby quer Amar E o que o baby quer Amor E o que o baby quer Amar Vai dançando na boquinha da garrafa Vai dançando na boquinha da garrafa Vai que vai, vai Vai dançando na boquinha da garrafa Vai dançando na, meu Deus do céu Aí vai, aí vai tá ruim Desce mais, desce mais um pouquinho Desce, vai, desce devagarinho Desce, vai, desce mais um pouquinho Quando ela seca, logo se ia quebrar Quando ela seca, logo se ia mecer Em vez do cara do tatama pra tocar E do pandeiro, do passinho, do velho Vai valer Quando ela seca, logo se ia mecer Em vez do cara do tatama pra tocar Vai, Fabinho Lê, lê, ô, lê, lê, lê A Patrícia Samba é diferente Um lado e pro outro Pra trás e pra frente Mexendo com a cuca da gente Lê, lê, ô, lê, lê, lê Ela não é brincadeira Embaço, em cima A nossa cantar De volta a poeira do céu Só que é samba Samba bom Na palma da mão No passo do alto Ele perde no meio da roda É atração Só que é samba pra valer E aí, Paulinho? Não quer nem saber Quem olha fica de poder É de que se caindo Olha só Ela quer zoar Quer se acabar Quer se divertir Pode condiciar Manda ela pra lá Não tá nem aí Ela quer zoar Quer se acabar Quer se divertir Alô, jogador Dá volta Oi, sacode as cadeiras, menina Mexe pra lá e pra cá Mostra pra toda essa gente Que você sabe samba Sacode as cadeiras, menina Meu Deus do céu Que avião Oi, mostra pra toda essa gente Que você sabe E você sabe E você sabe Samba E você sabe Samba E você sabe Samba E você sabe Samba Agora a rainha vai beber uma água, né? Passarinho não bebe Passar pra Patrícia Barros aí, boa É Patrícia Quer falar alguma coisa? Quer falar? Microfone pra ela Cadê o microfone? Patrícia quer falar Boa noite, gente Obrigado pelo carinho Obrigado pela presença de todos Né? Estamos aqui com o projeto Graças ao nosso padrinho Marcelo Simão Essa roda de samba Maravilhosa Maravilhosa Agradecer, sabe Senão eu vou apanhar lá fora As minhas amigas Foi o clube da Patrícia Obrigado.